Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, nos proteger, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando a nós de tudo mal, hoje e sempre. Amém. Aqui que é o canal Pedro e Jesus, do canal Trabalho Um Tempo para Deus, do canal Pedro e Jesus Livro da Vida. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A letra do Bíblio de hoje é Miquéias, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 7, na página 796 na Bíblia. A corrupção moral de Israel. Ai de mim, porque estou, como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da víndima, não há cacho de uvas para chupar. Em figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos todos espreita para derramar sangue. Cada um caça a seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal, e o faz delegitimente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma. E, assim, todos eles, juntamente, urne a trama. O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Agradecendo, primeiramente, a Deus por tudo. Segundo todos vocês que estão no nosso trabalho. Deus abençoa cada um que está aqui no nosso trabalho. Deus abençoa cada um que está aqui no nosso trabalho. Deus abençoa cada um que está aqui no nosso inscrito e nosso não inscrito também. Agradecer a cada um que está inscrito no canal. Quando não é inscrito, agradecer a cada um que chegou no nosso trabalho aqui agora. Se inscreva. Deixe seu like, seu comentário. Pessoal, muito obrigado pela participação. Muito obrigado pela parceria. Compartilhe o vídeo, familiares e amigos. E vamos crescer juntos aí. Fazer amizade. E vamos respeitar o trabalho de cada um, pessoal. O mais importante na plataforma é você postar seus conteúdos. E todos nós que fomos no seu trabalho, respeitar o trabalho de cada um. Beleza, pessoal? Então, Deus abençoa cada um. Obrigado pela inscrição. Obrigado pelo comentário. Se prestar vídeo de oração, pode deixar nos comentários aí, tá, pessoal? Também, pessoal, quando for orar pelo próximo, ore pelo mundo inteiro. Eu só falo o nome das pessoas que você sabe o nome. Mas também ore pelo mundo inteiro, tá, pessoal? O mundo inteiro precisa de oração. Então, nós estamos aqui para agradecer a Deus pela vida, pela saúde. Deus quando nos abençoamos, quando nos dando saúde, paz, alegria, sucesso e prosperidade. E que cada dia nós possamos agradecer a presença do Senhor Jesus em nossa vida. Beleza, pessoal? Quero agradecer a vocês tudo aí pelo que está no nosso trabalho aqui. Agradecer a vocês que comprovaram demais. Agradecer a que ele não pode comprar o valor demais estando aqui no nosso trabalho. Assistindo o nosso trabalho aí, pessoal, sempre pelos anúncios. É muito importante. Só lembrando, o canal terá um tempo para Deus estar monetizado, tá, pessoal? Todos os vídeos, todas as lives vão ter anúncios. Então, não pelos anúncios, é muito importante. E agradecer a todos vocês que estão no canal Pedro e Jesus em Livre da Vida e no canal Maria das Vitórias, beleza, pessoal? Muito obrigado pela parceria. Deus quando nos abençoa, Deus quando nos protege, Deus quando nos entrega aqui para trazer mais conteúdo. Deus quando abençoa cada um de vocês que estão no nosso trabalho, beleza, pessoal? Vamos na fé que você é anunciando. Deus abençoe os nossos familiares e amigos de perto e longe. Deus abençoe vocês todos que estão junto conosco aí. Deus abençoe o mundo inteiro e que a paz do Senhor esteja na sua casa, na minha casa e na casa de todos os nossos familiares e amigos, hoje e sempre. Amém. Quero convidar todos vocês a participar das lives no canal Terá um Tempo. Eu estou hoje em segunda-feira às 20h e todos os sábados às 21h, beleza, pessoal? Obrigado a todos vocês que estão participando e obrigado a todos vocês que puderam participar, beleza? Sejam todos bem-vindos às nossas lives aí. E vamos na fé que você é anunciando. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser, beleza, pessoal? Que a paz do Senhor continue em nossa casa. Continue em nossa vida, continue na casa e na vida de todos os nossos familiares e amigos, hoje e sempre. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.